E aí galera que acompanha o nosso canal hoje com um ícone do futebol brasileiro E antes de a gente conversar, o bate-papo, queria agradecer a BuzzFeed e ao Felipe e a Grace Ah, pra... Felipe e Grace? Tchau, tô indo embora Os melhores dentistas do Brasil Vou fazer propaganda, olha aqui, ó Tão vendo esse sorriso? Esses dois, ó Olha só, ó Dois sorrisos Eles são as feras Enfim, queria entender o porquê do futebol Como que foram as tuas inspirações pra tu começar a trabalhar com futebol Seja como jogador e depois entrando como treinador Ih, rapaz, voltar o tempo, parei de voltar o tempo Tô voltando Hoje tenho 70, bem vivido, graças a Deus, vou até o 120 Então vocês imaginem, eu tenho que voltar mais de 50 anos no tempo E lá estou eu, jogando futebol de salão na CM Associação Cristã de Moça Aliás, jogava futebol de salão, basquete e vôlei, olha só Naquela época não precisava ser alto pra jogar vôlei nem alto pra jogar basquete Tinha que ter habilidade E essa eu... Mais ou menos, mais ou menos Futebol de salão tinha mais E no futebol de salão comecei E aí alguém me descobriu Alguém não, Francisco Neto Chiquinho, treinador do Grêmio Me descobriu e levou pra treinar no Grêmio Meu irmão, nem te conto a ver, eu não gosto nem de lembrar que foi uma vergonha Eu nunca tinha calçado chuteira Quando eu calcei a chuteira eu não sabia andar Isso era mês de setembro, acho que era setembro, enfim E eu fiz o primeiro treino, eu não conseguia tocar na bola Quando eu pegava a bola eu não sabia o que fazer Aquele tipo de bola eu nunca tinha jogado na minha vida, eu jogava só salão Quando terminou o treino, o cara disse assim Pô, esse cara do salão joga bem aqui? Não, ele vai continuar treinando E eu continuei treinando até dezembro Quando voltou, voltamos de férias Aí eu já sabia andar com a chuteira, já sabia bater na bola E aí passei a ser titular na época do Infanto Juvenil Na época do Infanto Juvenil, sub-17, se não me engano, hoje E aí passei a ser titular E aí começou uma carreira no futebol, profissional no Grêmio Depois fui capitão da equipe do Grêmio Profissional no Vitória, CSA, CRD Esportivo de Bento Gonçalves e uma carreira de treinador Aí como que tu te deu essa transição de jogador para treinador? Aí tu viu que foi alguma lesão, aí tu começou a estudar Tu tinha uma liderança, se tu era capitão tu tinha uma certa liderança E aí tu resolveu migrar Na maioria das equipes eu fui capitão Mas tu sabe o que aconteceu sem querer? Naquela época, 30 anos, era velho O carimbo era, esse cara tá velho Hoje vai até 36 Zé Roberto, Léo Moura Quantos tem aí que já passaram? O Sheik Enfim, mas naquela época, 30 anos, era velho E eu tinha 30 anos E eu digo, bom, esse é o último ano Estava em Bento Gonçalves no Esportivo Mas eu queria parar, não queria mais saber de futebol Queria ser vendedor de móveis Ou vendedor de vinho Você já pensou o que tem a ver com futebol? Estou eu na praia, final de ano na praia E chega o meu compadre, que jogou comigo, jogou no Grêmio O Adilson, espetacular jogador E me convida pro churrasco E eu vou na casa dele, numa praia Do lado ali de Tramandaí Vou pra casa dele Daqui a pouco nós estamos no churrasco ali Tomando uma geladinha Quando eu olhei no portão Era o diretor do Esportivo Eu olhei, o que os caras estão fazendo aqui? Olhei pro Adilson, mas não entendi Ele sentou falando Daqui a pouco ele disse assim Vim aqui pra te oferecer pra ser treinador Eu digo, o quê? Nem pintar, não quero não Não quero ser treinador Pode parar, não quero Mas vai uma cerveja aqui, uma ali E o Adilson me convencendo Nós jogávamos junto Moral da história Assinei o contrato como treinador Ali começou uma carreira de treinador O que o treinador deve levar em consideração? Porque às vezes tu pega um vestiário destruído Uma equipe desacreditada E tu tem que mobilizar esse grupo E tem que fazer acontecer Então tem tanto esses casos Quanto de repente é o mais fácil Que tu tem um clube com grana Que tem um baita de um elenco Só precisa ajustar algumas peças A primeira coisa É saber dividir o sucesso Não tente buscar o sucesso só para ti Porque não é tu Sozinho que trabalhas Então tu tem que saber dividir o sucesso Segundo lugar Criar o sonho Mostrar aos jogadores O que vocês vão enfrentar Quais são as conquistas Que vocês vão disputar Criar um sonho em cima disso E a partir daí Fazer com que todos Sejam participativos Na realização desse sonho Esse é o primeiro ponto Depois claro que tem que ter A qualidade técnica Depois entra a qualidade da tática Depois enfim Mas é em cima disso É que começa a grande conquista É não achar que eu sou Eu serei Porque quando o jogador te olhar E disser Puxa e eu não sou nada E eu não serei nada O esforço dele será isso aqui Mas quando ele disser Eu participarei dessa conquista Eu estarei junto O esforço dele será totalmente diferente Agora você fala muito de filosofia De futebol e tal Como é que tu implementa isso Vem do treinador Ou do clube também Tem que estar de acordo Com os princípios do clube Na hora de Deveria ser do clube Deveria ser Mas aqui no Brasil não é E isso Acho Não sei quando Mas até Brigo Para que realmente isso aconteça Porque o clube não pode Ficar sujeito Independente do treinador Se ele O mais experiente O menos experiente O melhor O pior Não interessa O clube está acima de qualquer De qualquer treinador Então ele, clube Tem que ter A sua filosofia Até porque Três derrotas É mudança de treinador Três derrotas É mudança de filosofia Então começa exatamente por aí Claro que existem Algumas coisas Que se identificam com o clube Não Não é uma filosofia Mas é uma identificação Por exemplo Clube de massa Um Flamengo Um Corinthians É clube que tem que atacar Não sabe defender Esse é uma característica Um Grêmio também Também tem essa característica De um bom jogo Enfim Agora Uma filosofia É o aspecto tático É o aspecto técnico É o aspecto de contratação É o aspecto De forma De trabalhar Enfim Então Infelizmente Nós não temos No Brasil Ainda Uma filosofia Da equipe E sim A filosofia De cada treinador Tu que já treinou Em inúmeros clubes E trabalhou também Diversos clubes Aqui no Brasil E no exterior O que que tu deve levar Em consideração Quando tu tem uma proposta De ir treinar no exterior Isso Pensando no teu lado pessoal Profissional Questão de família Até mesmo Pro jogador Na hora que ele recebe Uma proposta Boa Financeiramente Pra ele no exterior Primeiro Primeiro é Falar a língua Aprender O inglês E aí tu vai Qualquer Tu vai na Arábia Tu vai Qualquer lugar E é a língua Tirando a A língua do país Isso é fundamental E olha Abra um parênteses Eu fui parado E não sabia falar inglês Fecha o parênteses Mas tinha Tinha um intérprete Eu tinha meu filho Que aí sim Era grande vantagem Ele falava Não Ele fala inglês E fala árabe Então Isso aí já era Já falava por mim Isso é o primeiro passo É você ter isso É você se Levar uma comissão técnica Não necessita ser Levar 15, 20 Dá mais levar Algumas pessoas E esse que é o cuidado Que se você leva Muita gente sua Você tira o espaço Daqueles que lá estão E aí você Em vez de unir Uma comissão técnica Você afasta Uma comissão técnica Então leve um preparador físico Leve um auxiliar Olha Mais um Tá bom E o resto você compõe Porque aí você faz o trabalho No momento que você leva 15 Você não vai trabalhar com os de lá Você está afastando os de lá E aí você já está colocando A primeira barreira Em cima Do seu trabalho E o resto é trabalhar O resto é realmente Trabalhar claro Conhecer aquilo que eu digo É a característica Conhecer, enfim Procurar se adaptar Rapidamente Aos costumes Aliás, eu sempre digo uma coisa Eu vou para qualquer lugar Sempre fui para qualquer lugar Em dois dias Eu estava adaptado Por quê? Porque eu não levo A minha música E toco Para que eles dansem Eu chego lá Olho Como é a música daí É assim? Eu saio dançando Eu olho Ah, é assim? Eu saio dançando Então, a maneira como eles vivem Eu vou viver E não buscar Eles me entendam Eles que vivem Eles que dançam samba Aliás, samba eu não sei lançar também Mas enfim E de jogadores de futebol Quero saber como que tu olha Para o jogador e diz Se ele é bom Se ele tem futuro Ou se realmente Ele não vai se aproveitar Aí tem duas coisas O olhar no campo E o olhar fora de campo E é difícil dizer qual Porque você pode ser Dentro, fora de campo Uma coisa Mas se dentro de campo Você não jogar Você não vai crescer Como também Dentro de campo Você olhar e dizer assim Puxa, esse é o cara Só que fora de campo E esse aí Não é ninguém Ele não vai Então você tem que trazer Fora Conhecer Fora e dentro de campo Para que você possa dizer assim Puxa, esse cara vai E o que é principal Para que você Quando você olhar Um jogador Olhe, claro Vai chamar a atenção Você olhar o jogador Mas procure olhar Quem foi o professor Desse jogador Quem ensinou Para ele O que ele aprendeu E aí você vai ter Vai diminuir A chance Da sua análise De erro Mas o importante É exatamente isso Conhecer Quem ensinou Porque ninguém Aprende sozinho E o treinador sabe Se o jogador Vai para a noite Se o jogador Vem virado Se o jogador Está engajado na equipe Sabe, sabe O importante é isso Você tem que Concertizar o jogador Que existe momento Para tudo Não vamos nos enganar E dizer Não, não Tem momento De diversão O momento do trabalho Você tem que saber Separar as coisas Uma coisa não pode Atrapalhar a outra Entende? Então você tem que ter Na sua carreira Objetivos Você tem que ter sonhos Por isso que eu disse Você tem que saber Quem é o professor Existem vários caminhos Para você seguir na vida Vamos Desenvolver o futebol Dentro do futebol Existem vários caminhos O caminho certo O caminho errado O caminho O garoto que está começando Ele não sabe Qual é o caminho a seguir Por isso a importância Do professor Então esse professor Tem que dizer Meu filho Esse é o caminho A partir daí O sucesso O sucesso não vem O sucesso não é Você fazer um gol E você Ele até Entre aspas É Do momento O sucesso Ele está longe O caminho está longe Está lá longe E existem muitas dificuldades Para você chegar A alcançá-lo Então você tem que ser ensinado Para que você Consiga ir Existem pedras Existem tropeços Para que você chegue Lá no fim Lá no fim Que seria o final Da sua carreira E dizer Puxa Eu alcancei o sucesso Aliás Quando eu olho Cristiano Ronaldo Messi Vamos ficar em cima Desses dois Eu vejo que Cada vez mais Os caras já são campeões Os caras são os melhores Do mundo Cinco, seis vezes Teoricamente Poderiam se encostar E dizer Agora chega Cara Eles terminam De receber o prêmio E um olha para o outro Quando é um Quando é o Cristiano Ou quando é o Messi Olha para o outro E diz assim Quer dizer Nem olha Faz assim O ano que vem Eu quero mais um E o cara que está do lado Deve dizer assim Pensa que é tudo O ano que vem é meu Esses caras ainda estão Indo em busca Desse sucesso É isso Que tem que ensinar Para o garoto Para o jogador É exatamente isso O caminho do sucesso A dificuldade Que é o sucesso E É muito bom Alcançar E para essa gurizada nova Que está começando Na base Que tem o sonho De ser jogador Que tem mais alguma dica Que você possa compartilhar Com eles Para eles chegarem Ao sucesso Ou enfim Apenas a um clube profissional E seguir uma carreira De jogador de futebol Vou dizer Duas Uma parece até brincadeira Mas espera aí Mas não é Se bem interpretado Não é É exatamente isso Procurem ouvir Procurem conhecer Quem foram Os grandes jogadores Não que hoje A gente não tenha jogadores Temos grandes jogadores Mas procurem Procurem conhecer Trabalhem para que esse sonho Se torne uma realidade E aí vem o lance Que eu falei Pode ser uma brincadeira Um dia Eu não me lembro Quem foi jogador Eu passei O jogador estava com um brinco Eu olhei Esse brinco aí teu É brilhante Eu disse Não E já cresceu o olho É diamante Não senhor Isso é vidro Quanto custa aí? 100 reais? 150? É Custa 200 Mas faz o seguinte Tira isso aí Isso é horrível O dia que tu conseguir Comprar um anel Um brinco de brilhante De diamante De 200 mil dólares 300 mil dólares Usa cara Aí sim É que o Ronaldinho Tu acha que o Ronaldinho Usa um brinquinho De 100 reais? Tá de brincadeira? Aliás Quando tu puder Comprar esse de 100 mil dólares Eu prometo Comprar um pra mim Que eu também vou usar Agora Deixa O que eu quis dizer Com isso é o seguinte Paradinho Frescura Agora se for de brilhante Usa meu filho Usa Agora Trabalha pra ser Então não Não tenta ser Ai o bonitinho Da moda Não tenta te preocupar Com outras coisas Que não seja Em primeiro lugar O futebol A partir dali Vá usufruir do futebol Brigue pra usar Um brinco de 200 mil dólares E não se contente De usar um brinquinho De vidro De 100 reais Tá aí gente Baldino Espinosa Se vocês gostaram Se inscrevam aqui no canal Vou deixar as redes sociais Dele aqui embaixo Tem muito vídeo Interessante dele na internet Se inscrevam aqui Deixa um like E assiste o próximo vídeo Que tem uns extras legais Pra vocês Um abraço Tchau 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 Tchau